Olá pessoal! Bom, hoje vai mais uma dica de cinema pra você. Como é que tá esse frio? Tá frio demais, né gente? Bom, a dica de hoje é um filme, né, conta a história de duas amigas que elas viajam pra Argentina e lá elas acabam se metendo em grandes confusões. Uma dessas amigas é meia doidona. A gente sempre tem uma amiga meia doidona, não é verdade? Só que a gente ama essa amiga meia doidona. E a outra já é mais responsável e tudo. E a outra amiga, ela quer cuidar dessa amiga que é meia doidona. O filme é muito legal, muito legal, muito legal mesmo. Vai te prender do início ao fim. Então, confere aí o filme, tá bom? Vou deixar o link do YouTube aqui, onde tem um filme com a imagem tá boa, o áudio tá bom, tá tudo bom, gente. E vou deixar o trailer também aqui no finalzinho pra você conferir, tá bom? E na próxima semana eu vou vir aqui trazer mais uma dica de cinema pra você. Desejo a você um ótimo final de semana e eu te vejo na próxima semana. Agora eu vejo a você, como sempre, com o trailer do filme. Olha isso aqui na cidade, como que é que é isso? O que é ele? Você acha que ele é meu tipo? Totalmente. Ele parece responsável. Esse é para você, baby! Não, você é meu presidente. Muito? Não me engano. Nunca me engança. Nunca me engança. Então, eu sou. Onde você está? Você está? Me engança. Eu estou procurando meu amigo. Senhora? Quem você está chamando? Por favor. Boa sorte com isso. Isso é tão errado. Elie foi embora. Eu vou encontrar ela. Você não deveria se preocupar muito. Eu conheço ela. Ela não vai só deixar assim. Ei, espera! Eu só quero falar com você! Ei! Nós precisamos encontrar ela antes de que o céu. Ali! Just porque ele fala inglês não significa que você precisa de ele. Você pode me ajudar aqui? Eu só queria que você está tudo bem. Eu só queria que você está tudo bem.